Bom, é... Começamos? Eu acho que sim. Olá, pessoal do YouTube! Vem ser mais um vídeo dessa vez aqui. Estamos com um vídeo direct dessa vez aqui. Bora reagir ao SMG4, que dessa vez é Fred Espaguete... Espagueteria. Caramba! Não é pizzaria, não. Espagueteria, velho. E é... Remastered 64 porque, na verdade, o antigo se chama Retard 64, o original. Não. Mas, enfim, bora ao vídeo. Bora lá. Hum, o quê? Opa! Verdade. Certo. Verdade. Verdade. Ah, meu Deus! Certo. O quê? O quê? Tá bom, vai lá. Bora lá. Bora lá, velho. Bora lá, mãe. Muito bom, muito bom. Certo? Meu Deus! Ah, ficou muito bom a remasterização, cara. O quê? Meu Deus! O que ele vai fazer? Meu Deus, tadinho. Ninguém se importa. Nossa, mano. Tá vendo, mano? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ei, você tem uma licença para isso? Não. Não! Meu Deus. Meu Deus. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Oh, não! Mamma mia! Olha o que descobriu! Olha só! Espagueteria! Hum! Tá, vamos lá. Tô louco, hein? Olha o que tá aí. Toma, Reco! Meu Deus! Toma, Reco! Beleza. Olha o que tá aí. Olha o que tá aí. É. Esse mapa não é tão útil, meu Deus. Eu espaguete teria. Olha, olha só. Nossa! Meu Deus! Meu Deus, velho! Meu Deus! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Oh, já estamos terminados? Onde vai, slugger? Hum! Isso não é o jeito, rapazes! Nenhuma outra classe vai fazer isso! Hum! E, rapaz? Ei, aí, amigo! Como vai? Meu Deus! Meia noite! Beleza! É! Meu Deus! Meu Deus! Onde está a minha espagaria? Meu Deus! Tá. Quem vai ver isso? Tá vendo a câmera? Beleza? Meu Deus! O Bertinic, velho! Nossa, mano. É louco. Eita, pronto. Eu entendi o meme. Meu, que é isso? Meu Deus! Apareceu... No anime? Não! Meu Deus! É que eu estou gravando sem webcam, tá? Está muito calor aqui. Eu, quando eu gravei... E eu, quando eu gravei... Quando eu gravei com... Né? Meu Deus! De uma hora que eu estava gravando, eu comecei a suar, velho. Do nada. Enfim. Ah, o que é que veio? Não tem nenhuma comida, beleza. E, rapaz? Meu Deus! Meu, que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Toma, record! Meu Deus, vai lá. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, velho! Que é isso? Que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Hum! Certo! Meu Deus! Tá, cá tá! Meu Deus, caramba, velho! Meu Deus! Eita, tá, porra. Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? Vamos matar o Hegmix, hein? Meu Deus! Meu Deus! Hakkari! Hakkari! Meu Deus! We don't have that stuff. Ele não tem isso. Hello, ma'am. Here's your pizza. Hakkari! Meu Deus! Meu Deus! Eita, porra. E aí, lava-nice. Que? Meu Deus! Meu Deus! Pizza! Hakkari! Hakkari! Isso é clássico. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, velho? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu, digo eu! Onde é o J.B.A.B.R? Meu Deus! Meu Deus! Eita, porra. Algumando em frente. Que? Que? Meu Deus! Eu mesmo sou da tola e esse espaguete. Pega esse espaguete. É o Homer. Meu Deus! Tá, o Homer aí. Tá, eles tão... Tão aí fazendo... A apresentação deles. Ó as criançada ali. Ó as criançada. O Luigi, velho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, hein! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, hein! Ah, ele tem de referência! Ele tem de referência. Nooo... Foi boa! É. São sonho? Hum, certo. 4 da manhã. Beleza, vamos ver. Que? Hum... 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 Meu Deus! Nossa! Oh... 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 Meu Deus, olha o Eggman. Olha o Freddy ali. Eita, porra. Olha os outros caras aí. Eita, porra. O que é que vai fazer? Meu Deus Já está preparando a porta O que é que eu vou fazer? Ah, entendi Caramba, boa Boa Meu Deus, entendi a referência Infinito, boa Boa Ah, outro nível aí Meu Deus, a Intibi Naoto Do Persona 4 É verdade, a gente tem uma pasta mesmo A arma do Heavy, do Pyro Meu Deus Meu Deus, vem, tá bom, nice Meu Deus, vem Eita, problema Meu Deus, vem Eita, problema Meu Deus Tá Tá bom Certo Certo Hum O que é que eu vou fazer? Tá O que? O que? E lá vai Lá vai O que? Espaguete? Vamos ver Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, já mexeu com o cara O que é que eu vou fazer? Vamos ver o que eu vou falar Hum Vamos ver o que é que é que é que é que é isso? Que isso? Tá provocando Tá provocando Ih, rapaz Tá, lançou o work launch do Soldier Lá vai nós Meu Deus Toma Olha aqui, velho Ele já se foi de vez Meu Deus Olha a referência do Strong Boa Meu Deus Tá Tá, tá na câmera, né? Agora o jogo virou, né? Lá vai Ah, eu vou te encontrar O que é, rapaz? Ah, meu Deus Meu Deus E aí, foi E aí, tá por ela 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 Ih, já acabou a força Você ferrou, meu amigo E aí, tá por ela E aí, tá por ela E aí, ó Jumpscare NÃO No speed, velho Oh, louco Meu deus, hein? Eita, porra. Um trabalho. Meu deus. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Bom, é isso que vocês gostaram desse vídeo. Dá like aqui embaixo. Falou. E fui. Tchau.